Cálculo de multa no plano claro total individual quando a gente quer fazer uma redução no valor. E essa redução no valor normalmente é, eu vou reduzir o plano. É isso que a gente pensa, que existe uma multa para redução de planos e existe uma outra multa para cancelamento de contrato. Só para você entender que são cálculos diferentes. Então quando a gente pensa em reduzir plano, é praticamente mudança de plano. Pode ter outras composições? Pode. Mas considera essa daqui. Eu vou reduzir o plano, certo? Existe multa? Sim. Como é essa multa? 50% do valor que vai ser reduzido, multiplicado pelos meses faltantes para o final do contrato, multiplicado pelas linhas que você tem. Essa é a composição. Nesse fluxo você pode entender um pouco mais detalhado. 50% do valor reduzido. Ok. Aí você calcula lá. Antes você pode saber isso. Ou, na dúvida, liga para a prestadora. Pergunta para ela. Ó, se eu fizer essa mudança, qual o valor de multa que eu vou pagar? Me passa aí a informação. É 50% do valor reduzido. Vai ser quanto? Se você não souber. Ou, se você souber, bota lá na planilha, num papel. Meses faltantes. Faltam quantos meses para eu terminar a minha fidelização? São x. Aí você coloca lá meses. E quantidade de linhas que existem. Você bota lá a quantidade. E aí você vai ter noção dessa composição. Porque a Claro faz isso? No meu ponto de vista, é uma multa. Normalmente é menor do que se você fosse cancelar o contrato. Aqui é baseado na redução que você vai fazer. Ou seja, a Claro projeta num contrato que vai receber R$1.000,00 no total. Agora o que você quer fazer de mudança vai gastar, vamos supor, vai economizar R$500,00 e vai pagar R$500,00. Essa economia de R$500,00, ele coloca 50% dela. Por exemplo, R$250,00. Aí você vai pegar R$250,00, multiplicar pelos meses que faltam no contrato e pela quantidade de linhas. Essa é a composição que eles fazem para você ter essa mudança de plano para baixo, para o menor. E que você ainda vai continuar como cliente. É assim que funciona o cálculo. Você tem que saber disso, porque se em algum momento você precisar fazer isso, você já calcula o valor de multa, já tem noção de quanto que você vai gastar. Ou, de preferência, tá? Aconteceu, você vê que isso vai ser necessário, sempre confirma com a prestadora. Liga para eles, fala com o atendimento. Eu quero fazer tal mudança, vou querer, vai pagar X. E eles vão te dar informações. Como é que isso vai acontecer, quais são os prazos, tudo mais. E o valor de multa nesse tipo de redução de preço. Mas sabe que é assim que é calculado que você tem que saber disso. Caso precise de alguma manobra, ou se tiver alguma dificuldade na empresa, você consegue fazer isso aqui, você fica ciente que é possível. E lógico, sempre liga para a prestadora para confirmar o valor. Essa multa, em caso de redução de valor, no claro, total individual.